Olá, boa noite! Começando a nossa live, então, seis motivos para aprender a avaliação postural integrativa nos trilhos anatômicos. Oi, Bru! Bem-vindos a todos que estão chegando para essa live, que hoje a conversa é séria, gente, a conversa é séria, a conversa é muito séria sobre o que a gente vai falar aqui hoje e espero que quem entrar aqui esteja aberto, de coração aberto, que venha tirar suas dúvidas, que venha trazer os seus pontos de vista também, como é que vocês estão avaliando, o que vocês estão pensando de tudo isso. Essa semana a gente teve aí a Masterclass de Avaliação Postural Integrativa, que foi um evento gratuito em que eu mostrei vários passos dessa avaliação, que é totalmente diferente do que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Então, eu quero o feedback de vocês aí, se alguém que está na live já fez, o que achou, se gostou, se já está praticando, como é que está sendo isso na vida de vocês, como é que foi ver esse novo jeito de avaliar também. Se comuniquem aí comigo, pessoal, vamos dando aquele tempinho de praxe para o pessoal ir chegando. Aqui para mim está normal. Ah, está falhando? A minha internet está ok. E aí vamos falar, então, sobre a avaliação postural integrativa nos trilhos anatômicos. O que é isso? Da onde vem isso? Como é que a gente faz isso? Para que a gente faz isso, meu Deus do céu, né? E principalmente como é, como é que é que se faz, quais são os ganhos que a gente tem em fazer isso, quais são os ganhos financeiros, quais são as possibilidades que a gente aumenta, na verdade, para os nossos pacientes e para nós. Dá para fazer online? Não dá para fazer online? A gente já vem falando sobre isso, né? O quanto esse trabalho também amplia as nossas possibilidades para a gente poder chegar nas pessoas que estão distantes, nas pessoas que não podem comparecer presencialmente. Então, é diferente do presencial? É, é diferente do presencial, mas pode ser muito bem feita de forma online e a gente já pode aí contribuir para essas pessoas que estão experimentando dor e que não estão podendo comparecer no presencial. Então, a gente já pode mudar o direcionamento do nosso trabalho, né? Quando a gente desenvolve esse olhar e prática com este tipo de avaliação. Tem alguém aí que está presente, que participou da Masterclass, que conseguiu assistir às aulas, que já está fazendo algum tipo de prática no seu dia a dia, que já está experimentando algo diferente quando pratica? Boa noite, bem-vindos! Comentem aí comigo como é que está sendo para vocês. Muito bem, muito bem! Tem umas carinhas conhecidas aqui e aos pouquinhos o pessoal vai chegando para a gente começar a falar desse assunto, que cada vez assim me encanta mais, né? Quanto mais eu vou aprofundando nesse conhecimento, mais eu vou vendo a relevância de realmente aprofundar. E eu gosto de brincar, né? Que eu vi coisas que não podem ser desvistas. Então, uma vez que a gente enxergue tudo isso, que a gente enxergue a importância de começar o tratamento pelo olhar, por olhar o paciente, por começar a compreender esse padrão do todo. Quando eu entendo que eu vou usar a via miofacial para acessar em outras dimensões esse paciente, aí eu começo a entender realmente a importância de fazer isso, né? Eu falei na live anterior o quanto a gente, quando não avalia, acaba atendendo às cegas. E eu escolho atender às cegas uma vez que eu consiga enxergar. Então, isso é muito sério, né? Isso é um papo sério e eu posso falar isso porque já passei por isso, né? Já deixei a avaliação em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Não dava o valor que a avaliação merece no meu dia a dia e eu perdi muito com isso. E os meus pacientes também perderam com isso. Perderam tempo, perderam dinheiro, perderam saúde, perderam de ganhar resultado mais rápido, resultados mais eficientes e eficazes e que perduravam para eles. Então, todos perdem quando a avaliação é deixada de lado. Porque a gente não pode tratar algo que a gente não está vendo, que a gente não conhece, né? E nós mesmos, nós não mudamos aquilo que nós não reconhecemos. Então, como é isso? Como a gente vai fazer isso daqui para frente, diante dos novos conceitos que vêm se apresentando sobre fáscia, sobre biotensegridade, sobre trilhos anatômicos? Como é que a gente vai fazer isso? Não dá mais, né? Não dá mais para a gente continuar fazendo do mesmo jeito como a gente sempre fez ou não fazendo, né? Porque tudo mudou e a gente precisa mudar também. Então, vamos lá, começando a falar sobre esse assunto encantador. Então, a live de hoje é sobre os seis motivos. Na verdade, tem muito mais, gente. Mas eu vou procurar concentrar aqui nesses seis motivos para aprender a avaliação postural integrativa nos trilhos anatômicos. E eu vou começar falando o primeiro deles, que é o modelo antigo é falho. Por que a gente deve aprender o modelo novo? Porque o modelo antigo está errado. O modelo antigo não serve mais para a gente diante dos conhecimentos que a gente já tem. Então, a gente não pode mais continuar olhando e tratando o ser humano como se ele fosse uma estrutura de compressão. Ai, como assim estrutura de compressão? Como se ele fosse uma parede de tijolos em que eu vou ter uma estrutura sobre a outra e lá aqueles seiscentos e poucos músculos pendurados nessas estruturas rígidas, fazendo, exercendo a sua função de forma isolada. Então, só quando eu olho para isso, eu já percebo que não dá mais, gente, para a gente continuar fazendo desse jeito. Não dá mais para a gente desenvolver um raciocínio clínico das lesões de ombro. Não dá mais para a gente desenvolver o raciocínio clínico das lesões e alterações de joelho. Não dá mais, a gente precisa olhar para o corpo humano como se ele fosse, ele é, uma estrutura de biotensegridade em que eu vou ter, sim, estruturas de compressão, como vocês estão vendo aqui, que são os palitos, mas eu vou ter os elásticos, que são os cabos tensionais, dando a direção e mantendo a forma dessa estrutura. E esses cabos, eles são distribuidores de tensão. E no momento que eu tiver a tensão alterada em um cabo, essa tensão, ela vai reverberar no todo. Então, se a gente não olha, a gente perde de ver que, na verdade, muitas vezes, onde a gente está abordando a lesão, não é a origem de tudo, já é uma consequência. E eu preciso buscar a origem. E eu só consigo fazer isso de uma forma clara, assertiva e inteligente quando eu entendo que hoje o corpo humano, ele é visto como uma estrutura de biotensegridade e como, então, ele funciona a partir desse novo conceito. Quando eu me abro para o novo, e o novo pode ser muito, muito, muito desafiador, mas eu estou aqui para dizer para vocês que uma vez que a gente tope atravessar esse período desafiador, a gente só tem ganhos. Nós temos ganhos, nossos pacientes têm ganhos e em diversos setores da nossa vida. A gente sente que a gente está cumprindo um propósito, porque a gente quer, sim, ajudar as pessoas. A gente quer, sim, que as pessoas se livrem das suas dores e disfunções. A gente ajuda a gente, também, cumprindo, realmente, o nosso propósito de fazer isso. E a gente ajuda as pessoas a terem uma vida mais saudáveis quando a gente faz isso. E a gente, sim, ganha por isso. Financeiramente, nós também temos um ganho a partir disso. A gente melhora a nossa reputação quando a gente consegue, também, desenvolver um trabalho mais assertivo. Não só pelo boca a boca, que a gente já sabe que hoje a gente tem diversas formas de levar o nosso trabalho muito mais longe do que somente da nossa cidade, no nosso bairro, né? As mídias sociais estão aí para nos levar para o mundo. E a avaliação é uma possibilidade da gente atender pessoas em todo o mundo. Então, é um projeto e é uma missão para mim que esse projeto alcance o máximo de terapeutas manuais e do movimento que eu consiga daqui para frente ou desde quando eu comecei para frente. Então, essa é uma das minhas missões. Então, o nosso motivo número um é o modelo antigo é falho. Ele não serve mais. Ele nos ajudou até aqui, mas é um modelo limitado. A gente tem que mudar desse modelo em que a gente via o corpo humano como uma estrutura de compressão e a gente migrar para um modelo neuromiofacial. Em que, inclusive, a gente vê o corpo humano como uma estrutura de biotensegridade, mas a gente também coloca o sistema nervoso no jogo e isso é uma coisa que a gente tem deixado. A gente tem pecado. A gente tem deixado de lado. Então, agora, a gente vê o corpo humano como uma estrutura de biotensegridade. A gente vê que existem esses caminhos de intercomunicação miofacial que o Myers nos descreve muito bem através dos trilhos anatômicos. Então, isso já nos dá um mapa para nos ajudar a fazer as nossas avaliações de uma forma ainda mais clara e assertiva. E a gente tem o tecido facial aí que, por si só, já mostra que tudo está conectado, que é um sistema distribuidor de tensão e que a gente precisa compreender e abordar e avaliar hoje de uma forma diferente. Faz sentido para vocês isso que eu falei, gente? Comentem aí comigo se é muito doido ver isso desse jeito ou se não é. Como é que vocês estão enxergando esse processo, já que eu venho falando sobre isso bastante, né? Porque a gente vê muito como tratar a fáscia, como desenvolver treinos específicos para o tecido facial. Mas quem é que está avaliando esse sistema como um sistema de biotensegridade? Como é que a gente faz agora? A gente simplesmente sai fazendo, trabalhando o todo, sem olhar a individualidade de cada ser? Como é que a gente faz isso? A gente vai continuar falando que tem que tratar o todo e olhando só para o pedaço, né? Então, como é que vocês estão vendo isso? Contem aí para mim. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite. Eu estou agitada com isso, sabe, gente? Porque eu estou vendo muita, muita coisa, muita coisa. Muita gente falando, muita gente ensinando. E como é que a gente vai avaliar isso? Como é que a gente vai traçar uma estratégia assertiva se a gente está falando da individualidade? Se a gente está falando de treino personalizado também? E respeitando. Eu venho falando muito que a gente precisa ter esse respeito pela história do corpo da pessoa, né? E não querer buscar um ideal de capa de revista. Porque quem é que quer ser comparado a um ideal de capa de revista, gente? Quem é que consegue, né? Não dá, gente. Não dá. Então, vamos lá. Vamos se abrir. Vamos se abrir para avaliar de um jeito diferente. E aí sim usar todos esses recursos, técnicas e métodos que existem já para a gente abordar o sistema facial, o neuromio facial, de uma forma assim mais assertiva. E não quer dizer que eu não vá tratar o todo, mas que eu preciso entender e enxergar as peculiaridades de cada ser. Não dá mais para a gente sair, ah, não, vai fazer o geral. Vai fazer o sequenciamento de uma aula de pilates, por exemplo, sem levar em consideração as alterações estruturais daquele indivíduo. Porque a gente vai estar deixando de contribuir para a melhora dele. A gente deixa, a gente negligencia isso, gente. E isso não vai ser mais possível. Porque o mercado está mudando, porque as pessoas estão mudando, porque as pessoas estão buscando profissionais que sejam mais assertivos, que passem mais segurança, que dêem resultado mais rápido. Então, quem correr na frente e se abrir para isso, vai estar na frente, vai estar ganhando mais com isso, vai estar aí desbravando um mercado que está totalmente solto, que não tem ninguém, ninguém ou pouquíssimas pessoas que estão indo nessa direção. A maioria continua indo tratar o todo sem olhar as peculiaridades de cada ser e não é isso que a face está mostrando para nós. Sim, ela integra tudo, mas uma vez que tenha alterado algum cabo dessa estrutura de biotensegridade, eu preciso saber aonde que é. Primeiro, para depois saber como intervir, que método que eu vou usar, que prática que eu vou usar. Agora, se eu nem enxergo qual desses cabos aqui que eu preciso intervir, eu vou lá só tratar o sintoma, mas o nota lá embaixo, gente, meu resultado é limitado, é pobre, não dá, a gente precisa se abrir para isso. São verdades difíceis de ser ditas e engolidas, mas é uma verdade, gente, é uma verdade. E eu sempre digo assim que eu tenho brincado muito com isso, ah, e qual é o protocolo? O protocolo é você precisa olhar para o seu paciente. O protocolo é, não tem relação de causa e efeito. Se o meu pé está com o arco do pé desabado medialmente, que a gente chama de inclinação medial, não quer dizer que o joelho vai estar valgo e que a pelve vai estar inclinada para aquele mesmo lado. Não, aí que está o grande erro. Quer dizer o quê? Que eu preciso olhar como aquele corpo se estruturou diante daquele pé pronado ou supinado. É isso que quer dizer. Porque no momento que eu já vou querer encaixar esse paciente num padrão, eu já estou perdendo de ler a história que o corpo da pessoa está querendo me contar. E eu não estou querendo ver, é muito mais fácil. É muito mais fácil se eu olhar e ouvir a história que o corpo está me contando do que se eu ficar tentando buscar essas relações de causa e efeito. E hoje foi muito legal, porque tem uma aluna do curso que veio falar comigo e ela queria entender um pouco mais sobre a questão da rotação da pelve. Porque eu tinha falado no curso alguma coisa que eu não me lembro claramente agora e ela disse, mas para mim não faz sentido, porque se a pelve roda... Ah tá, se a pelve roda para a esquerda, então o ilho direito é mais projetado anteriormente. Daí eu disse, será? Eu acho que é muito mais fácil, e literalmente fácil, eu olhar se nessa pelve rodada realmente a espinha ilíaca, as espinhas ilíacas mesmo, elas estão indo mais em direção caudal ou não. Porque pode acontecer o contrário, gente. Tudo pode acontecer. O corpo se movimenta tridimensionalmente. E tem muita alteração estrutural dos meus pacientes, que às vezes eu tento reproduzir no meu corpo para sentir e eu não consigo, porque a história do meu corpo é outra. Então isso ao mesmo tempo nos liberta da gente estar decorando, por exemplo, na perna curta falsa, eu vou ter essa alteração, essa alteração e essa alteração. Nem sempre. Nem sempre. Vocês devem ver isso na prática de vocês, se vocês estão avaliando. Então, chega de relações de causas e efeitos, gente. Foi útil por um tempo, mas agora a gente já está no século XXI, a gente já conhece muito mais coisas e a gente já pode fazer uma avaliação mais inteligente. Em que sim, vai me demandar algum esforço, eu vou ter que pensar, eu vou ter que desenvolver o meu raciocínio clínico, eu vou ter que ligar com a história do paciente. Vou, vai exigir pensar. Sim, não dá mais para não pensar, porque o resultado vai ser sempre limitado. E aí a gente vai sempre atrás daquela técnica, que vai ser a técnica que vai nos salvar e que vai resolver todos os problemas do paciente. E aí, gente, eu devia ter fotografado para vocês. Eu me dei conta que eu tenho um baú de certificados da quantidade de cursos que eu já fiz. E será que precisava tudo isso? Porque a minha prática com liberação miofascial já era uma boa prática. E se eu tivesse usado esse bom método que eu já tenho, de uma forma mais assertiva, achando o pontinho aquele que está lá embaixo, que está gerando sintoma aqui em cima, como seria? Será que eu precisava ter aquele baú de certificados mesmo? Eu questiono isso hoje, gente. Mas, enfim, agora eu já fiz, fui aprender a fazer avaliação bem mais lá na frente. Então, agora já foi, já está feito. O que eu posso dizer é que a partir do momento em que a gente veja isso e que tem alguém nos contando sobre isso, é que a gente precisa abrir os olhos e tentar encurtar esses caminhos para a gente. Então, por que eu vou continuar fazendo do mesmo jeito que eu sempre fiz? Se tem alguém, e não sou só eu, o Myers também grita aos quatro ventos isso, né? O quanto é importante a gente olhar para os pacientes, né? Então, o mundo precisa realmente se abrir. Porque até hoje eu só vi ele falando disso de uma forma tão clara, assim, incisiva. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos acelerar esse passo rumo à avaliação. Deixa eu falar um pouquinho aqui dos comentários. A Ana Joyce, como faço para participar do curso? Bem, todo mundo sabe, né, gente, que está aqui, que a gente abriu as inscrições para o curso de avaliação postural e integrativa nos trilhos anatômicos, né, que a partir dos meus estudos e do curso que eu fiz presencialmente com o Myers lá em Londres e de muito tempo de prática aqui com a minha equipe, com os meus pacientes, eu desenvolvi. Então, as inscrições já estão abertas. O link está na nossa bio para as inscrições. E, então, corram lá. Se vocês estão interessados, vocês já podem ter acesso. Lá na página tem direitinho tudo que precisa. Como é que funciona, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tem o botãozinho do WhatsApp lá para vocês falarem com a gente, tá? E eu vou falar um pouco sobre a dinâmica do curso enquanto eu estou falando desse assunto, que são os seis motivos para você aprender. E não é só para vender o curso, gente. O curso já está lá, já está à venda. É para realmente trazer luz sobre a importância da gente realmente avaliar o nosso paciente. A importância disso, desse processo, ser o primeiro passo para daí a gente poder desenvolver as nossas estratégias de tratamento de forma mais assertivas. Então, uma estratégia, como eu falei essa semana, é um termo que nós, profissionais da terapia manual e do movimento, a gente não está muito acostumado a falar. A estratégia diz respeito muito mais a outras profissões. A gente sempre ouviu outros profissionais falando disso. E hoje é uma palavra que precisa fazer parte do nosso repertório, né? Porque como é que eu vou pegar uma pelve, por exemplo, eu trouxe aqui, vista como uma estrutura de tenzegridade, e não vou desenvolver uma estratégia para uma inclinação da pelve. Porque se eu sei, por exemplo, que a gente vai ter aqui, ó, uma linha lateral presa curta, né? Da pelve até o joelho, ou eventualmente até o pé, e isso vai gerar uma repercussão lá na coluna. Então, eu preciso realmente olhar para tudo isso, para saber como desenvolver uma estratégia a partir dessas alterações estruturais que eu estou enxergando. Isso é muito importante. A Cíntia pergunta aqui, ó, ela tem uma dúvida, né? Quanto a quantas sessões devo ficar liberando, por exemplo, a LSA e a LSP? Cíntia, vai depender do comprometimento que o teu paciente tem. Depende de quanto tempo a alteração está instalada, qual é o nível, o quanto esse tecido está comprometido. Depende da sensibilidade da pessoa, porque muitas vezes a gente não consegue aprofundar as nossas manobras, a pessoa é muito sensível, então a gente leva mais sessões para conseguir chegar nessas camadas mais profundas. Então, realmente varia. Tudo depende. Tem pessoas que respondem super bem, rapidamente o sistema já se organiza, e tem outras que realmente demoram mais tempo. E também depende se o teu paciente, ele vai fazer tudo aquilo que você está propondo ou não. Isso é uma outra questão. Porque eu gosto sempre de dizer, a gente tem uma parte da responsabilidade, né? De ser, assim, um guia para a pessoa se tornar mais saudável, resolver dores e disfunções. Mas tem uma parte muito importante, que é o próprio paciente que precisa fazer a sua caminhada. E aí é o quanto ele vai fazer também do que nós, profissionais, estamos propondo para ele. Isso é muito interessante. A gente, ao mesmo tempo, nos tira uma carga, às vezes muito pesada, né? Pesada porque a gente pensa, ah, eu não estou dando resultado. Mas daí o paciente também não está fazendo a tema de casa, o paciente não está fazendo a parte do movimento, o paciente não está se hidratando, não está cuidando de vários outros fatores que são importantes para a reabilitação do sistema como um todo. Hoje eu li um post, achei bem interessante, e dizia assim, às vezes para se curar, a pessoa precisa apenas parar de tomar veneno, né? Então, nossa, eu olhei e aquilo me deu um baque, assim, porque às vezes a pessoa acha que para se curar, ela tem que fazer, nossa, um monte de coisas também. Às vezes ela precisa apenas parar de fazer algo que ela está fazendo, como, por exemplo, uma alimentação muito ruim, o sedentarismo, o estresse, tudo isso. Isso é um veneninho que a gente vai tomando todos os dias, quando a pessoa escolhe fazer isso. Não é verdade, gente? Olha aqui, a Alândia está perguntando. A Alândia assistiu a Masterclass, né, Alândia? Quando faz alongamento da face no paciente, na região do preso curto, é comum sentir dor no dia seguinte, na região que foi feita a técnica? Depende, pode acontecer, né? A gente vai mobilizar um tecido, um ambiente em que as terminações nervosas nervosas livres, elas já estão, né, comprometidas, hiperestimuladas, então, até pode, até pode, né? Claro, tomar cuidado. A gente evita o máximo, né, de promover a experiência de dor, mas, eventualmente, vai um pouco além, né, do que a gente deseja, e depende da sensibilidade de cada um. Então, as terminações nervosas livres sempre lembrem disso, quando elas estão em um ambiente que já está alterado, elas ficam realmente hiperestimuladas, então, qualquer estímulo pode ser interpretado lá pela nossa neuromatriz como dor, sim, tá? Mas aí, muitas vezes, não tem a ver com a gente. A Alândia perguntou, quando faz liberação na face no paciente na região do preso curto, é comum sentir dor no dia seguinte, vale a mesma explicação, tá? Alândia, vale a mesma explicação, e varia bastante. Eu vejo, por exemplo, que pessoas que fazem atividade física ficam menos sensíveis no dia seguinte, na pós-liberação. Então, tudo depende, tá? E eu evito de fazer muito alarde, nossa, vai ficar dolorida, eu sempre procuro explicar que talvez fique uma sensibilidade no tecido, como se tivesse feito um treino mais pesado, né? Porque se a gente já colocar aquele indivíduo como experimentando uma situação de ameaça potencial, a gente já pode realmente disparar a experiência de dor nessa pessoa, ela já vai esperando por isso, né? Então, vem aquelas reações de luta ou fuga do sistema nervoso, sim, e aí pode ficar ainda mais sensível quando a gente faz isso. Então, a forma como a gente se comunica, né, gente, ela é muito, muito importante. Então, eu falei do primeiro motivo, né? O primeiro motivo é, para quem chegou depois, tá? O modelo antigo é falho, tá? O segundo motivo, a gente precisa levar os novos conceitos em consideração. Que novos conceitos? Novos conceitos sobre face, biotensigridade, trilhos anatômicos, a gente não pode mais negar isso e olhar para o ser humano como músculos isolados exercendo determinadas funções. Na verdade, o sistema está todo integrado e funciona de forma integrada. Um outro ponto, né? A gente precisa parar de buscar essas relações de causa e efeito. Então, a avaliação postural feita de forma integrativa, ela busca a causa, né? E eu adoro a frase da Aida, onde você pensa que é, não é. Então, quando eu vejo o sistema desse jeito e olho para o ser humano desse jeito, eu não vou ficar focada lá no ponto do ombro do paciente que dói. Eu vou querer entender o que está acontecendo lá embaixo na caixa torácica, o que está acontecendo na pélvica, o que está acontecendo no pé que levou essa pélvica a adotar essa determinada posição e aí eu vou intervir no padrão do todo. Eu gosto desse exemplo do ombro porque é muito comum pacientes com lesão de ombro e a gente ficar trabalhando só no ombro, só no ombro. Eu fiz isso durante muitos anos. Quando eu me entendi que, na verdade, o que a gente precisa buscar, né? Olhar esse padrão do todo e que geralmente essas alterações dos membros superiores têm a ver com alterações no posicionamento da caixa torácica que faz todo sentido, porque pensa, como é que a cintura escapular ela vai ficar organizada se eu tiver uma caixa torácica inclinada? Não vai! De alguma forma ou o ombro vai rodar anteriormente, um ombro vai elevar e o outro vai aparecer mais baixo pela própria inclinação da caixa torácica. Então, se eu não olho para a caixa torácica e eu fico querendo mexer só no ombro, eu posso até ter resultado, mas novamente o meu resultado vai ser limitado porque a dor do ombro pode até melhorar, mas daqui a pouco pode aparecer em outra região porque eu não tratei o todo. Então, sempre fiquem atentos quando vocês encontrarem lesão de ombro, olhem para, no mínimo, o padrão da caixa torácica e da pélvica. Fica a dica aqui, gente, tá? Fica a dica. Um outro ponto, mais um motivo, né, para a gente aprender a avaliação postural integrativa é que é um tipo de avaliação que leva em consideração a história do indivíduo. Então, a gente leva em consideração as relações entre as partes do próprio corpo da pessoa porque é entre essas partes que a gente vai intervir no padrão do todo. Então, o Myers, ele recomenda que a gente tire fotos dos pacientes, por exemplo, com o fundo branco, que a gente não use linhas e gráficos, que a gente não queira buscar um ideal de postura para aquela pessoa ali, né, segundo os ideais de capa de revista, mas que a gente busque, de acordo com a história da pessoa, um ideal para aquele corpo. Isso é muito importante e muito libertador também. Então, é uma avaliação que ela pode ser feita em qualquer lugar com uma parede branca e a gente apenas vai fazer um olhar para esse todo, né, seguindo esses trilhos anatômicos como guias para a gente entender a grande maçaroca que é uma estrutura de tensegridade e a partir do que a gente encontrar de alteração, a gente vai fazer uma descrição e uma conexão com a história de vida da pessoa. Teve entorce quando era pequeno, usou botinha, caiu e quebrou o braço, então tudo isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque a face é um tecido que se remodela lentamente, né? Então, a gente precisa conhecer a história do todo para a gente poder conectar esses pontos e depois desenvolver a nossa estratégia. Ela se remodelando lentamente, sim, o entorce que a pessoa teve lá na adolescência pode estar gerando uma dor na cervical hoje dessa pessoa. Eu já relatei lá no Instagram alguns casos que eu tive nesse sentido. Então, né? Eu ficar só mexendo no pescoço, mexendo no pescoço, meu paciente vai voltar toda semana. O que a gente quer? A gente quer que até, tudo bem, a pessoa volte, no meu caso, para fazer a liberação, porque a liberação miofascial integrativa, ela traz outros benefícios para a pessoa, mas eu não quero que ela volte porque ela está com dor. A gente não quer que o nosso paciente melhore um dia no outro dia ou dois, três dias depois ele volte a ter dor. Não é isso que a gente quer. Vocês concordam comigo nesse ponto? Comentem aí comigo, gente. Então, é isso que a gente precisa buscar cada vez mais, né? E através desse olhar tem uma questão muito importante. Então, a gente identifica essas alterações desses cabos tensionais e a gente vai atuar com os métodos que a gente já tem, gente. Que métodos? Liberação, rolfing, agulhamento, treinamento facial, autoliberação. Entende? Eu só vou saber onde vai ser contribuição para o meu paciente eu aplicar esse meu método que vai além do sintoma, do ponto que dói. porque eu não posso ficar só no ponto que dói mais porque a minha visão é muito limitada quando eu faço isso. Eu preciso olhar para o padrão do todo. E, claro, eu vou intervir no ponto que dói do ombro. Só que, claro, eu vou intervir lá no pé naquela alteração que ele teve lá. Quando ele tinha 15 anos de idade ele teve um entorce e o arco plantar ficou desabado medialmente. a partir disso a gente vai ter um fibular preso curto, a gente vai ter um fêmur rodado medialmente, uma pélvia inclinada para o mesmo lado, uma caixa torácica inclinada para o lado oposto e a cabeça inclinada e rodada para o lado do entorce lá de quando ele tinha 15 anos. E aí não adianta eu só corrigir o pé porque o resto das alterações já aconteceram. Não adianta eu só corrigir a cabeça porque as alterações para baixo já aconteceram. Então eu preciso olhar e compreender esse padrão do todo e intervir nesse todo. Para quê? Para deixar o corpo mais adaptável quando eu equilibro esses cabos tensionais mais resiliente e com menos gasto de energia que é o que o nosso sistema faz o tempo todo. Ele quer gastar menos energia. Ele vai dar um jeito para que isso aconteça. Tanto que as pessoas em geral vão chegar caminhando vão chegar cumprindo as suas funções básicas e o que a gente vai fazer através do equilíbrio desses cabos é melhorar essa dinâmica melhorar essa saúde como um todo e atuar assim de uma forma já preventiva para que futuras alterações e lesões e dores sejam evitadas. Então é um trabalho muito importante. Então falar que o corpo hoje visto como uma estrutura de tenzegridade ele tem uma postura compensada e eu negligenciar de alterar esses cabos dos miofasciais de trazer equilíbrio para esse sistema atencional é perigoso gente que é o que a visão modelo antigo faz. Ai o corpo já está adaptado assim por quanto tempo? Se o corpo já está adaptado por que o meu paciente está vindo até mim com sintoma ou com dificuldade de fazer algum movimento com fluidez ou com limitação de amplitude de movimento? Então o quanto ele está adaptado? Ou se é no esporte ele não está corrigindo conseguindo corrigir algum movimento que é importante para a performance desse atleta? Ai gente então vamos combinar né que adaptado que nada senão a pessoa não chegaria até nós olha só como essa visão amplia amplia nosso modo de pensar então não dá a gente tem que buscar sim equilibrar isso aqui é muito importante não é só isso não porque nós somos seres multidimensionais então por exemplo em dor crônica outras questões precisam ser abordadas mas quando a gente equilibra isso aqui né e a gente altera uma postura e a gente já sabe que as nossas emoções moldam a nossa postura então a gente também vai estar agindo sobre as emoções dessa pessoa e isso são são pontos que a gente precisa saber que a gente precisa conhecer tá então quem quiser tem até uma live que eu fiz sobre isso ali sobre a farsa e as emoções por exemplo que eu acho que vale vale a pena ser visto e a gente também colocar na nossa equação tá e aí gente tudo bem para vocês? bem vindos então a quem foi chegando e aí a gente vai né eu falei do equilíbrio dos cabos tensionais e a gente vai para o sexto ponto que na verdade eu já falei né gente que é a gente aprender a partir desse olhar a partir dessa leitura desses cabos tensionais a gente usar os nossos recursos que a gente já tem de forma mais assertiva para ir além do ponto de dor então é tudo isso que essa avaliação traz para nós né de forma muito prática mas eu posso dizer que existem ganhos subjetivos disso o que que acontece gente a gente se sente mais assim seguro para desenvolver as nossas abordagens para conversar com o nosso paciente para educar o nosso paciente sobre como tudo isso acontece agora como é a nova anatomia as pessoas precisam conhecer isso porque todo mundo nós profissionais da área de saúde os nossos pacientes aprenderam de um outro jeito sobre o corpo humano então isso nos dá mais segurança nos dá mais tranquilidade nos traz algumas certezas de que pelo menos a gente está num caminho em que a gente vai criar mais possibilidades para as pessoas se tornarem mais saudáveis então isso é muito rico isso empodera o profissional da saúde né e isso é passado para o paciente também o paciente sente quando a gente está passando essa segurança e isso é muito 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 importante hoje criar um ambiente seguro para a pessoa se tratar e se reabilitar isso é muito importante ó e o Michael entrou aí a gente vai falar sobre dor aí semana que vem na comunidade da Fássia né Michael o quanto é importante a gente acolher as pessoas com dor a gente passar segurança a gente criar um ambiente em que essas pessoas se sintam seguras e a avaliação traz muito isso porque a pessoa se sente cuidada ela se sente olhada ela sente que o teu trabalho vai ser personalizado para ela então é totalmente diferente eu até dei um exemplo imagina você chega no médico chega no médico o médico nem levanta os olhos vai lá anotando a sua receita ou não só médico outros profissionais vai lá escrevendo preenchendo os formulários do convênio depois te dar uma requisição de exames e uma receita de um anti-inflamatório não te explica o que está acontecendo contigo não te explica o que pode se fazer para melhorar a tua saúde o que tu precisa fazer o que ele pode fazer por ti que outros profissionais que mudanças tu precisa fazer para tu melhorar não é uma experiência totalmente diferente então quando a gente está avaliando o paciente a gente está dedicando o nosso tempo para estudar caso a caso imagina como é para a pessoa sentir isso sentar contigo e tu contar para ela o que tu percebeu o que ela tem de positivo o que vocês juntos podem transformar a partir do que está sendo visto só que quando a gente não faz avaliação gente a gente não sabe a gente não enxerga se a gente fotografar também não porque o paciente ali 15 minutos que tu vai olhar quando muito e eu sei disso quando a gente vai olhar vira de frente vira de lado para o outro lado vira de costas ai gente vamos ser sinceros que não dá não dá a gente não enxerga a gente a verdade é que a gente não enxerga e a gente precisa aceitar que a gente está pecando nisso para a gente poder fazer diferente eu demorei para aceitar porque eu sabia que ia ser desafiador eu sabia que eu ia ter que fazer uma jornada para conseguir enxergar que eu ia ter que me treinar que eu ia ter que me dedicar eu sabia e foi isso que eu fiz eu escolhi fazer eu escolhi fazer porque eu senti que eu estava sendo negligente quando eu deixava de fazer tá então foi isso que eu resolvi que eu resolvi fazer e resolvi falar para vocês aqui talvez hoje de uma forma um pouco mais dura do que eu estou acostumada a falar porque eu acho que às vezes é importante a gente ouvir as verdades sabe como profissional eu gostaria que alguém tivesse me dito isso olha tu não está avaliando tu precisa avaliar é importante para ti como profissional é importante para o teu paciente para o teu aluno eu gostaria que alguém tivesse me dito na cara isso talvez eu tivesse acelerado ainda mais esse processo por isso que eu escolhi estar aqui hoje falando disso tá gente então espero que eu possa ter trazido luz para vocês né e eu desenvolvi esse curso com muito carinho porque eu consegui entender com cada célula do meu corpo a importância de avaliar o paciente aí eu dei esse curso presencial e a gente resolveu montar o curso online agora com a pandemia e eu não vou fazer presencial mais porque o online ficou muito bom porque as pessoas estão conseguindo aprender de forma online que era uma dúvida que eu tinha né será que é possível embora eu tenha aprendido muito com o Myers online eu tinha uma dúvida se eu ia ter a capacidade de fazer isso essa entrega online né e no entanto a gente tem recebido feedbacks incríveis das pessoas que estão passando pelo processo do quanto isso realmente está transformando a visão e está realmente como a Bruna botou ali bagunçando fervendo a cabeça de todo mundo eu espero que você que esteja aqui hoje também saia com a cabeça fervendo então é possível fazer de forma online esse curso né a gente a gente tem aquela crença de que não a gente tem que estar presente como é que eu vou aprender a avaliar mas ele foi todo estruturado bonitinho né com modelo com fotos com roteiro para que seja possível aprender de forma online e eu hoje acho muito melhor porque voltamos que loucura essa internet gente me acenem se vocês estão aí voltou aqui travou bom então eu falava sobre essa questão né gente da gente aprender online é possível sabe a gente conseguiu estruturar isso de uma forma muito legal que os alunos realmente estão aprendendo e eu posso dizer hoje assim que o modelo online ele acaba sendo até mais barato para a gente porque a gente não tem que viajar a gente não tem que pagar estadia a gente não tem que deixar de trabalhar para ir fazer o curso imagina quando eu fui fazer esse curso eu fui a Londres é claro que eu aproveitei e fiquei uns dias a mais mas enfim é passagem de avião é estadia alimentação é deixar de trabalhar é um custo alto que tem então o online ele traz essa facilidade da gente não precisar se deslocar então realmente ficou muito legal isso a Bru está falando ali que ela também prefere online eu também prefiro e uma outra coisa muito importante é que várias pessoas perguntam para quais profissionais é esse curso quem é que deve fazer gente qualquer pessoa profissional terapeuta manual do movimento que coloque a mão no paciente ou que prescreva exercício já falei na live anterior precisa correndo urgente ontem desde já ou mesmo antes como eu brinco fazer um curso de avaliação esse curso de avaliação porque não tem aqui no Brasil alguém que esteja dando curso de avaliação nesse modelo nem o próprio Myers dá nesse modelo o modelo que ele dá na verdade é mais é por menos tempo e é mais simples eu agreguei muito conhecimento porque eu coloquei ali toda a riqueza do que eu vim aprendendo ao longo dos anos para que isso acontecesse de uma forma que realmente as pessoas aprendessem porque eu quero que as pessoas aprendam porque eu acredito na transformação que esse curso pode promover então é um curso que está aí com mais de 30 horas já com aulas com discussão de caso com aulas ao vivo gravadas que as pessoas podem rever das outras turmas que já fizeram o curso com discussão de casos que é bem interessante porque muitas vezes a gente assiste e aí depois na hora que a gente vai fazer a avaliação minha nossa cabeça fica que nem um bonequinho explode a gente enxerga um monte de coisa ou pior a gente não enxerga nada e aí a gente não consegue nem escrever as primeiras palavras então eu faço sempre questão de dar muito suporte online a gente tem um grupo específico para isso que é a comunidade do avaliação postural integrativa que é diferente da comunidade da Fássia é uma comunidade só com profissionais que estão fazendo a formação em avaliação postural integrativa nos trilhos anatômicos então ali a gente compartilha material a gente discute casos a gente tira dúvidas e eu procuro estar sempre presente para poder fazer esse acompanhamento porque a minha meta não é só vender gente não é claro que é também porque a gente vende o nosso trabalho o nosso conhecimento mas é que realmente as pessoas aprendam a fazer isso porque para mim não adianta nada se as pessoas não praticarem se as pessoas não levarem isso para o dia a dia delas quantas horas de aula tem o curso o curso está com mais de 30 horas já tá mais esses estudos de caso que eu acho que são 13 ou 14 horas de aulas práticas com a turma que eu dou ao vivo eles trazem as imagens dos pacientes e alunos e a gente discute ao vivo e depois fica gravada e quem vai entrando nas outras turmas vai podendo acessar aí esse curso também dessa vez as pessoas ganharão duas aulas bônus de uma hora e meia para trazerem as suas primeiras avaliações para a gente poder discutir ao vivo essas avaliações para que vocês aprendam para que vocês não fiquem travados em algum ponto eu estou sempre acompanhando isso e perguntando hoje mesmo eu recebi uma avaliação por e-mail que no começo realmente as pessoas ficam em dúvida será que eu estou fazendo certo será que eu estou no caminho então eu recebo o e-mail com as avaliações para poder dar esse feedback e aí hoje mesmo eu vi que uma aluna me mandou a avaliação não sei se ela está aí e aí ela não tinha preenchido a parte da descrição dos vídeos que tem alguns movimentos que também ensino na avaliação que é importante a gente pedir para o paciente e aí eu perguntei tu está com dificuldade de fazer isso na tua avaliação porque não estava preenchido porque se eu vejo que a pessoa está com dificuldade então o que a gente pode fazer juntos para destravar essa dificuldade a gente vai discutir na aula a gente vai fazer um zoom a gente vai fazer alguma coisa para ajudar a pessoa a avançar nisso tá então eu sou bem cri cri gente com relação a isso porque esse curso ele é precioso para mim ele é assim um filho um filho que levou um tempão sendo gestado amadurecido para ser entregue agora para vocês com todo o carinho que eu tenho por ele e por vocês também que estão aqui que estão se interessando que já estão percebendo a importância de fazer isso tá gente então ele tem aulas gravadas sim e daí depois os alunos vão ter as aulas ao vivo para tirar essas dúvidas tá e uma outra dúvida muito comum é devo fazer primeiro avaliação ou liberação ou qualquer outra técnica gente para mim hoje tá eu vou ser muito sincera com vocês a avaliação é o começo de tudo eu não deveria colocar a mão no meu paciente nem para escrever exercício para ele sem fazer a avaliação tá não existe ai eu não tenho tempo para fazer gente você não tem tempo para fazer avaliação nem começa é e a gente tem que cobrar por isso sabe a gente tem que cobrar avaliação no horário que a pessoa vai estar com o profissional o profissional depois vai fazer um tratamento específico montar a estratégia para a pessoa como é que a gente não vai cobrar por isso eu não fazia avaliação lá atrás mas porque eu não sabia fazer e aí eu não cobrava por isso também fazia aquela avaliação mais ou menos e já queria logo ir lá botar a mão na massa usar a prática que eu tinha em mãos para resolver o problema do paciente eu fiz isso por isso que eu falo não tenho vergonha de falar gente a primeira coisa é a gente aceitar quando eu aceitei que eu não sabia a coisa realmente começou a andar e tanto que está aí esse bebê esse projeto maravilhoso que hoje eu sei já está ajudando centenas de profissionais a transformarem a sua visão os seus resultados com os seus tratamentos tá então é isso então avaliação em primeiro lugar se você tem que escolher escolha aprender avaliar tá porque daí eu vou saber onde o alongamento vai ser mais importante para o paciente onde o reforço muscular vai ser mais importante para esse paciente onde eu vou indicar para esse paciente fazer a autoliberação miofacial com a bolinha de tênis mesmo que eu não conheça nenhum tipo de terapia manual não sei trabalhar com isso eu vou saber indicar esses recursos que todos nós já conhecemos todos nós sabemos indicar um alongamento indicar um movimento para o paciente e daí eu vou saber usar isso com mais precisão esse é o grande grande diferencial tá e todos 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 profissionais que fazem terapia manual e ou do movimento tem indicação de fazer tá gente quando eu fui fazer o curso lá com o Myers tinha master terapeuta tinha quiro tinha físico aliás físico era o que menos tinha tá gente tinha profissional de educação física tinha professor de yoga professora de dança então todo mundo tem que avaliar todo mundo não adianta a gente querer fugir disso né se esconder lá e não não entrar nesse nesse nessa jornada não adianta né olha eu tenho profissionais que já me acompanham desde o começo que eu disse vamos lá vamos começar então comece agora não fica esperando pra depois entende não é depois é agora a gente quando a gente quer a gente move montanhas eu sei e eu sei que vocês sabem disso quando a gente decide que vai fazer uma coisa a gente faz é um perfil que nós profissionais da área da saúde nós temos se a gente vê relevância se a gente vê ganho e o nosso paciente também é assim tá então acaba aquela história assim do paciente ah pois é tua sessão tá muito cara né agora eu não posso não ele vai depois que tu mostra tudo isso pra ele ele também vê coisas que não podem ser desvistas e ele vai fazer gente ele vai fazer eu tenho paciente que realmente tinha limitação financeira que pagou o plano de tratamento e avaliação comigo em boleto assim de várias parcelinhas entende porque reconheceu o valor daquilo que eu tava oferecendo então é isso não existe o paciente não vai pagar minha avaliação existe a gente não mostrar o valor que a avaliação tem a responsabilidade nossa então a gente precisa passar por um processo de educação né olha como é que eu faço né eu faço assim olha eu trabalho desse jeito todo o meu trabalho começa com a avaliação que é feita desse jeito através de imagem eu vou filmar movimentos eu vou escrever um relatório eu vou conectar com tudo que tu me trouxer da tua história dos teus sintomas os exames na verdade são a última coisa que eu olho tá eu procuro não me influenciar pelas imagens né porque dá aquela tentação da gente querer encaixar aquilo que a gente tá vendo nas alterações de imagem então eu deixo por último eventualmente pra checar alguma dúvida sobre o posicionamento do pescoço que eu acho um pouco mais complexo às vezes de avaliar visualmente tá gente então né é outro é outro tipo de abordagem a gente saber onde eu vou aplicar a liberação miofecial ah eu vou aplicar em todo o trilho isso é outra questão muito comum né eu vou pegar todo o trilho toda a linha superficial anterior não né não você vai avaliar e você vai ver quais são os segmentos dessa linha que estão comprometidos e daí tu vai liberar os segmentos que estão presos curtos e os presos longos se tiverem sintomas mas tu já vai saber como fazer o teu plano de exercício específico pra ativação desses presos longos e também não quer dizer que a gente vai tratar os pedaços a gente vai tratar tridimensionalmente exercícios e prático com a liberação mas a gente vai ter um foco certo da onde a gente quer intervir inclusive na própria manobra de liberação a gente já dá direcionamento pro tecido pra onde a gente quer levar a estrutura óssea por exemplo a pelve se a pelve tá inclinada anteriormente e isso acontece também por contribuição do quadríceps preso curto então eu vou começar a minha manobra do joelho em direção uma pelve pra que esse tecido todo ele suba pra ajudar a reposicionar a pelve numa posição mais neutra então quando eu vejo isso também eu ganho mais precisão nas minhas manobras com a terapia manual faz sentido gente? deixa suas perguntinhas aí pra mim ó a Bruna fala que gosta do online que ela consegue rever acho que eu já respondi né? ó o Michael fala com certeza a relação do terapeuta e do paciente é muito importante que mais minha gente? vocês não tem mais dúvidas? o que que vocês acham? depois do que eu falei é importante ou não é importante a gente fazer essa avaliação integral e conectar todos esses pontos aprender a fazer isso ontem gente? escrevam aí pra mim o que que vocês acham? é importante ou não é importante? isso vai continuar pra depois ou vocês vão encarar esse desafio aí junto comigo e correr lá e fazer a inscrição de vocês e fazer parte dessa turma agora agora e outra coisa né gente? eu falei mas eu vou reforçar a gente pode fazer essa avaliação online eu tenho avaliado bastante gente de forma online de outros estados aqui do Brasil e aí eu tenho todo um guia que eu mando pra pessoa pra ela aprender a tirar foto de qualidade também e pra me enviar de volta tem todo um passo a passo que eu desenvolvi que eu ensino lá dentro do curso isso é uma coisa importante de vocês saberem também e aí eu ensino tudo isso direitinho e mando pros pacientes que querem fazer de forma online daí faço toda a avaliação né e depois marco um segundo encontro um primeiro encontro pra coletar a história envio a forma da pessoa fazer a pessoa me envia as imagens e vídeos e depois eu marco um segundo encontro ao vivo online pra apresentar a avaliação isso é uma outra coisa importante eu nunca mando a avaliação o pdf da avaliação por e-mail sem antes fazer uma apresentação pra pessoa tá por quê? porque a tendência são as pessoas focarem nos pontos negativos e não é isso que a gente quer a gente quer reforçar o que ela tem de positivo e reforçar inclusive pra gente porque a partir desse olhar pros pontos positivos a gente também já sabe onde a gente não vai precisar intervir num primeiro momento a gente já sabe quais recursos esse corpo nos traz pra que a gente não perca tempo pra que a gente vá logo resolvendo os padrões mais aberrantes dessa estrutura tá então ela é possível de fazer de forma online sim então isso é muito bom porque tu pode estar em qualquer lugar do mundo e de repente tá fazendo a tua avaliação tá fazendo a tua renda e contribuindo pra saúde das pessoas gente isso é muito legal isso é muito legal e as pessoas cada vez mais estão buscando pelo online eu tô bem impressionada essa semana eu tô com três avaliações aqui tô correndo pra fazer isso pra fazer essa entrega e assim tudo do online porque as pessoas têm me visto falar sobre isso porque os pacientes estão querendo entender as causas e fazer um tratamento integrativo então elas estão vindo muito até mim isso é uma coisa que a gente vai desenvolver vai ser lá na nossa página a gente ter pessoas formadas pelo método porque já tem gente de vários lugares e daqui a pouco eu não vou dar conta dessa demanda toda sozinha então as pessoas que se certificarem pelo método também vão ter esse acolhimento nosso de receber essa indicação desses pacientes e alunos interessados tá bem minha gente mais alguma pergunta pra quem ficou até agora quem é que tá aí ainda levanta a mão pra mim me dá um oizinho pra eu saber que tá aí várias pessoas conhecidas gente que bom vê-los por aqui muito bom ó André Rocha fala que é muito importante ô Christopher importantíssimo faz total sentido olha o Christopher foi meu aluno lá de liberação e facial integrativa ah caímos aqui opa uma coisa muito importante as inscrições elas ficam abertas até quarta-feira tá gente então tá estourando aí já a possibilidade pra quem quer fazer parte dessa turma agora nessas condições com um monte de bônus que a gente preparou lá também né com guia técnico como vender a sua avaliação como tornar a avaliação um produto como fazer a avaliação de forma online então o curso tá muito rico a gente esse tempo todo aí do Covid a gente conseguiu trabalhar muito e enriquecer muito isso pra que vocês possam realmente também né receber um retorno desse investimento então na verdade né às vezes a pessoa acha ah meu Deus é caro né como eu gosto de dizer gente caro é o que não dá resultado caro é o que não dá resultado então tem investimentos que realmente vale a pena né e não não é barato né gente não é barato quer dizer barato caro depende do valor né depende do valor que a gente vê então tem todo um empenho uma dedicação um investimento então realmente não é uma coisa de 197 né gente não pode ser é um trabalho que vai transformar que vai modificar a visão né de todos os profissionais e quem fizer primeiro vai estar na frente né eu tô aqui entregando o meu projeto o meu bebê pra vocês que eu fiz com muito carinho então corram na frente junto comigo né eu já não tô suportando a demanda das pessoas que tão vindo procurar isso e procurando profissionais que atendam pelo método em suas cidades também né gente de São Paulo é gente de Belo Horizonte é gente do Pará é gente de tudo que é lugar procurando profissionais que atendam por esse método então corram 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 na frente né chega da gente ficar procurando mais uma técnica mágica que vai resolver todos os problemas do paciente quando na verdade talvez a gente só precise de um novo olhar sobre o velho sobre o que a gente já conhece tá minha gente então está lá disponível para vocês fazerem a inscrição de vocês e começarem já essa transformação junto comigo e eu vou acompanhar ali ó bem de pertinho todo mundo que se inscrever aí pra essa edição ó a Clá foi minha colega da faculdade né Clá a Clá a gente chamava de pé de chumbo né Clá esses dias eu estava me lembrando que às vezes eu pegava carona com ela ó corria aliás foi minha aluna a Leia já trabalhou aqui comigo também que legal gente que bom vê-los aqui muito bom vê-los aqui então era isso ó ela lembrou isso ideia pé de chuva nunca mais esqueci que legal hoje poder estar aqui com os meus colegas lá do tempo da faculdade falando sobre esse assunto que pra mim é tão encantador gente eu fico feliz fico feliz mesmo de ter meus alunos aqui meus colegas meus alunos novos meus futuros alunos talvez né então muito muito legal poder compartilhar esse momento e poder contar pra vocês um pouco desse projeto né que pra mim ele é tão importante tão significativo ó a Lê Letícia né a Lê também já foi minha colega obrigada Lê obrigada muito bom muito bom a gente tá longe agora mas poder ter esses momentos de mais contato né de poder ter um pouco de troca de relembrar momentos que bom gente então ficamos por aqui ó Lê fala perfeito precisamos nos reciclar exatamente gente guardem essa frase a gente precisa de um novo olhar um novo olhar ó está de parabéns muito sucesso sempre obrigada Clá obrigada e a Clá sabe né Clá como eu era Caxias na faculdade né desde lá gente é eu era terrível na época da faculdade era muito focada assim pra mim não tinha muito essa essa eu entrei pra faculdade e aquilo era tudo pra mim eu fiquei louca com aquilo eu não queria fazer mais nada assim não era do tipo festeira na faculdade nem de sair nem de né de aprontar eu entrei desde lá assim de cabeça nisso quem me conhece sabe é Lê um novo olhar da avaliação é um novo modelo de avaliação é um modelo neuromiofacial né a gente já tem algumas pessoas no mundo estudando isso mas são muito poucas ainda e muito poucas que estão trazendo né dentro de um de um método de um roteiro com alguém que vai poder acompanhá-los nessa trajetória né é muito pouco eu fiz com o Myers foi excelente mas depois a gente ir lá a gente eles não formam grupos pra gente trocar né informações pra nunca mais ir nos colegas né a gente não a gente realmente não teve esse suporte talvez agora já tenha mudado né mas quando eu fiz a gente não tinha então a gente sai depois a gente tem que enfiar a cara nos livros e na prática pra mudar isso tá bem pessoal então uma excelente noite a todos vocês e nos vemos aí nas próximas lives de semana a gente vai ter live de novo sobre autoliberação na quarta-feira com a prof. Bárbara Muge então nos vemos por lá ó seguiu todo o que sempre planejou na faculdade sempre foi muito focado exatamente claro seguir ali né tipo me determinei aí até o fim não chegamos no fim ainda temos mais coisas mas já foi bastante coisa desde lá é um prazer te ver por aqui na live tá bom gente beijo grande uma boa noite deixem suas dúvidas mandem um direct se vocês quiserem conversar mandem o whatsapp tem nosso contato ali tá então fiquem bem à vontade pra me chamar pra gente poder conversar e tirar dúvidas sobre o curso ou qualquer outra dúvida que vocês tenham que eu possa colaborar tá bem uma boa noite beijo grande no coração de vocês e até breve tchau Michael